Tudo que eu fiz foi por você, agora vem dizer Que o que rolou foi bom, mas já foi e acabou Pediu pra me ver a semana inteira Me ligou na quarta-feira querendo só conversar Pode até ser que eu me iludir Que você só queria descobrir Até onde iria chegar aqui dentro de mim Me ver sem entregar, me perder no fim Não esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Você sabia que era forte, não acredito Não esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Não esqueça como começou Você sabia que era forte, não acredito Você parou e reparou O meu coração pirou Eu vi, eu vi Você parou e reparou E o meu coração pirou Eu vi Olha pra mim Olha pra mim Vem aqui que eu tô afim Te dou jeans Te dou jeans E me faz sentir Ai, saudades daqui 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 Que você me acende Apaga a luz e deixa o tempo passar E você não pede por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz quando é só eu e você Eu e você Apaga a luz Apaga a luz Apaga o que você faz Você dizia que era assim que você sonou Apaga a luz quando é só eu e você Você sabia que era forte, não acreditou Não esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonou Não esqueça o que começou Você sabia que era forte, não acreditou Você muitas vezes Eu pedi a luz quando eu era assim que ela Eu vei Eu vei Obrigado.